Você aí, quando olha pra atmosfera, fala sobre o tempo ou sobre o clima? É sobre isso que a gente vai falar agora, então fique ligado. Fala galera, beleza? Tio Tobi na área voltando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é uma importante pergunta, afinal, é tempo ou é clima? Tempo e clima, embora complementares, apresentam conceitos bem diferentes entre si. Quando você assiste o jornal, por exemplo, o Jornal Nacional, você tem lá a previsão. Você já percebeu se é previsão do tempo ou do clima ou tanto faz? Pode ser qualquer um dos dois. Tempo ou tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera. Exemplo, quando você acorda num dia bonito de sol, abre a janela do seu quarto e olha pro céu. E aí você vê, nossa, o dia hoje tá bonito, não tem nenhuma nuvem, tá um dia ensolarado, muito calor. Ou, de repente, o contrário, você abre a janela e tá bastante chuvoso e tá frio. Isso que você tá vendo pela janela é o tempo, ou seja, são as características momentâneas da atmosfera em um determinado local. Sendo assim, o tempo atmosférico, ele pode mudar de forma muito rápida. Quantas vezes você já acordou aí em um dia bonito de sol e no final do dia houve chuva? Pois é, isso não é uma alteração do clima, e sim uma alteração no tempo atmosférico. As características do tempo atmosférico, elas são mutáveis e podem mudar de maneira muito rápida. Em algumas poucas horas, elas podem ser completamente diferentes. Quando você assiste o Jornal Nacional, por exemplo, lá você tem a previsão do tempo. Tempo? E por que a previsão do tempo? Porque ali é um recorte muito pequeno, um espaço de tempo pequeno, de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Ou seja, naqueles dias, como é que vai estar o tempo? Vai estar ensolarado? Vai estar parcialmente nublado? E perceba, pode ter uma alteração significativa em poucas horas. Então, no jornal você sempre verá a previsão do tempo e não a previsão do clima. A ciência que estuda a previsão do tempo é a meteorologia, que se utiliza de diferentes equipamentos para medir, principalmente, a temperatura, para medir a precipitação, a umidade, a pressão atmosférica. Porque essas são características momentâneas da atmosfera. Um erro muito comum que as pessoas cometem é falar Nossa, esse clima está doido. Está mudando de uma hora para outra. Pera, isso está completamente errado. O clima, ele não muda de uma hora para outra. O que pode mudar de uma hora para outra é o tempo atmosférico. Ah, tio Tobi, então por que o clima não muda de uma hora para outra? Pois é, olha só. O clima é um padrão da atmosfera em uma determinada região. Mas como é que será que a gente consegue determinar o clima de um lugar? A ciência que vai estudar o clima, a climatologia, ela precisa ir observar os dados que foram catalogados e observados pela meteorologia. Lembra? Meteorologia é a ciência que estuda o tempo. Pois é, o clima é uma sucessão de tempos. Eu preciso observar como está o tempo diariamente ao longo de um período de 30 anos. Então, para eu determinar o clima de um lugar, eu vou observar o tempo meteorológico em um período de 30 anos. E aí eu vou perceber qual é o padrão desse tempo. Por exemplo, vou usar o caso aqui de Brasília. Aqui em Brasília nós temos um clima chamado de clima tropical, tropical típico. Onde nós temos duas estações bem definidas. Em geral, a temperatura aqui é sempre elevada. No verão é mais quente do que no inverno. Mas a grande diferença aqui são as precipitações. No verão é chuvoso e no inverno é seco. Agora, será que nunca houve uma exceção? Ah, em alguns anos essas regras podem se alterar. Mas o padrão ao longo desses 30 anos que eu me referi é na estação do verão vai chover e na estação do inverno vai ser seco. Podendo ter uma variação ou outra em um ano, dois anos. Mas o geral será assim. Pode observar aqui no Distrito Federal. Se você nunca prestou atenção nisso, comece a prestar atenção agora. Olha só. Réveillon, ano novo. Se você passar o Réveillon aqui em Brasília, por exemplo, vai estar sempre chovendo. É uma época chuvosa. Geralmente na virada do ano, de 31 para 1º, quase sempre essa noite é uma noite chuvosa. Porque final do ano é verão. Então é estação chuvosa. No entanto, em setembro, aliás, estamos exatamente nessa estação, você vai ver que é o auge da seca aqui no Distrito Federal. significa que aqui chove pouco. Bom, se você mora em outro lugar, não é daqui de Brasília, para a sua região vale da mesma forma. Você vai observar o tempo meteorológico ao longo de 30 anos para determinar se o clima é temperado, se é subtropical, se é um clima polar. E existem milhares de tipos de clima por aí. Ok? Então, pessoal, lembrando então a diferença, hein? Clima é o padrão. Você, para entender esse clima, para caracterizá-lo, precisa de um longo período, 30 anos. Já o tempo atmosférico é o comportamento momentâneo da atmosfera que pode mudar de um momento para outro. Então, por favor, hein? Nada de ficar falando por aí que o clima está louco e está mudando de uma hora para outra. Isso está errado. Então, galerinha, por hoje é só. Eu só queria deixar esse conceito aí de tempo e clima que causa aí muita divergência. As pessoas acabam confundindo muito aí esses dois conceitos. Então, não esquece, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações e se puder deixar aquele comentário aí para dar aquela força e o Tio Tobi ficar sabendo se você está gostando, eu vou agradecer muito. Beijo no coração. Ó, assiste aí o próximo vídeo. O próximo vídeo, elementos e fatores do clima. Muito importante para as avaliações, provas vestibulares. Beijo do Tio Tobi. Fui!